Quando eu era pequeno, ouvir o som do mar dentro de uma concha era uma das coisas mais impressionantes pra mim. Depois de adulto, eu comecei a amar mergulhar, ver os peixes corais. É um dos meus passatempos prediletos. E a minha ligação com o mar não para por aí, não. A comida que eu mais amo na vida é marisco. Aí você me pergunta... Rafa, o que é isso? Você vai fazer um vídeo falando de 10 fatos sobre você mesmo? Não, galera. Eu preciso contar pra vocês que tudo isso que eu mostrei aqui está ameaçado. Você já ouviu falar em acidificação do mar? O nível de acidez, ou seja, a acidificação ou a redução do pH dos oceanos atinge principalmente a formação de algumas conchas, alguns tipos de mariscos, algas, corais, plânctons e moluscos, podendo levar ao seu desaparecimento. Esse desequilíbrio acontece pela emissão excessiva de CO2 na atmosfera, o que gera uma variação de acidez quando acontece a dissolução do CO2 atmosférico nos oceanos. Isso causa alteração no pH dos oceanos, ou seja, a acidificação é a redução do pH dos oceanos. As graves consequências para a flora e fauna aquática com o aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera vão além da alteração do pH das águas oceânicas e a diminuição do carbonato dos ambientes marinhos. Como a gente sabe bem, os oceanos ocupam boa parte do nosso planeta, mais especificamente 3 quartos da superfície da Terra. Então, toda essa alteração de acidez nos mares geraria graves consequências para todo o ecossistema marítimo e para todas as pessoas que dependem do mar para trabalhar. Eu não vou poder mais mergulhar? Será que eu não vou mais comer mariscos no meu restaurante preferido? Por que que isso tudo começou? A acidificação dos mares só começou quando a Revolução Industrial e suas novas fábricas proporcionaram o início da emissão de poluentes no ar. Ao longo de todos esses anos, houve um grande aumento das emissões de CO2 na atmosfera. Hoje, a concentração de dióxido de carbono é 40% superior à concentração no período pré-industrial. Desde que a era industrial começou, os mares já absorveram mais de 525 bilhões de toneladas de CO2 que estavam na atmosfera. As emissões de dióxido de carbono não provocaram só o efeito estufa e o aquecimento global. Os números assustam. São 22 milhões de toneladas por dia. E todo ano, os oceanos absorvem 25% das emissões de CO2. 30% do CO2 emitido pelas indústrias que despejam milhões de toneladas de poluentes na nossa atmosfera foi para o oceano. Existem estudos que preveem que até 2100, mais de 70% dos mariscos, algas, corais e plânctons dos mares estarão vivendo em águas corrosivas. Vivendo não, né? Eles serão extintos se isso continuar assim. A acidificação dos oceanos pode acabar com a vida marinha até o fim desse século. Hoje, o oceano mais afetado por tudo isso é o Atlântico, que tem as maiores concentrações de CO2 na sua superfície. Podemos imaginar como ficarão os oceanos caso isso continue, comparando com alguns ambientes que apresentam altas concentrações de CO2, como, por exemplo, ecossistemas marinhos próximos a regiões vulcânicas. Nessas águas existe uma baixíssima biodiversidade. A diminuição do pH oceânico causa grande impacto econômico também. Pessoas e comunidades que se sustentam com ecoturismo e com mergulhos que eu gosto tanto serão profundamente afetadas, se não eliminadas. A corrosão dos recifes de corais pode acabar com a atividade do mergulho e, é claro, com as atividades pesqueiras. São muitos os povoados, cidades e países que dependem muito da pesca e do turismo marítimo. Para terminar esse vídeo tão preocupante, vamos falar de possibilidades de solucionar esse problema, né? Bom, existe uma coisa chamada geoengenharia do clima, que, dentre algumas definições, é o estudo das tecnologias capazes de manipular o clima. Ou seja, temos uns cientistas que estão estudando como alterar o clima da Terra para diminuir, ou quem sabe até, reverter, os problemas causados pelo CO2 emitido pelas fábricas e cidades que poluem nossa atmosfera. Cientistas avaliam também usar o ferro para fertilizar os oceanos e adicionar substâncias alcalinas nos mares para equilibrar o pH. Mas a verdade é que, para que os mares, mariscos, as conchas, o ecoturismo marítimo e as atividades pesqueiras sobrevivam, a gente tem que diminuir as emissões de carbono, evitando poluir ainda mais a Terra. No fundo, é simples e todo mundo já sabe. A gente precisa parar de poluir nosso planeta. Você pode começar repensando o seu consumo. Quando for comprar aquela calça jeans linda que você viu no site, pense se realmente está precisando, porque não comprando, você não apenas economiza o seu dinheiro, economiza o seu planeta também.